A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! O que você está assistindo? Ah, o que ele vai ser? Você está assistindo? O que você está assistindo? Ah o que você está assistindo? Sim, sim, sim. Sim, sim. Obrigado, doutes. Obrigado, doutes! Obrigado, doutes! Obrigado! Obrigado! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Euer a-t-il, oi... El aproché 나 Il? Aqui estão os textos. Estamos aquiados invités. Eu vou usar as ilhas pessoas. Só dinheiro na verdade. É isso mesmo? Como sempre que você quiser deixar-nos com vocês? Vocês não sabem? Vamos lá iráá Leilineffer muhammed Assouallah. Você tem que ser feito isso? a um assim não não é é é é o que é isso? eu não me trabalho, eu não me trabalho se quero que eu não venha a afilha, nons-me se repare. eu não sei o que não são, eu não vou arrumar! só que eu não vou ficar em 50 minutos e não vou partir mas eu vou dormir, 49 anos! habei que eu não vá. , , , . Não tem que não! Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá? Eu vou lá, a gente! Eu vou lá para você, assim, para ver que não é isso. Você vai lá em Bejigari. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. 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 Não.